Olá, aqui é o Cheeto. Bem-vindos a mais um vídeo de Rank de Duelo. Hoje eu ia fazer a Izanami do Arison, só que os caras baniram. Ela está banida aqui. Então, eu vou mandar a SCAD que o Manolo pediu. Então, bora lá. Vocês devem saber que eu não gosto muito da SCAD. Pessoalmente é um god que eu não jogo muito, porque eu acho ela muito forte e o esquema de patch dela não me atrai tanto. Só que, já que é pedido de god, temos que fazer, não é mesmo? Bora lá. Tomara que não seja uma mirror match de SCAD, porque eu sou horroroso com esse boneco. Se o cara que cai contra tiver de SCAD, eu vou perder miseravelmente. Tomara que ele pegue algum outro boneco. Se pegar um god melee, melhor ainda. Pô, a SCAD eu não curto muito, né? Mas as skins dela são muito da hora, né, velho? Ela tem muito skin da hora. Essa do Dragão. Eu vou com essa aqui, que eu gosto muito dessa aqui, ó. Que é a Calaveira. Mas essa do Dragão é legal. Essa aqui é legal também. A T2 ela é maneira. Esse aqui do São Bernardo é legal também. Nano Cururu! Já começou como? Isso não é pano esse safado! O dia do inferno está em nós, de novo. Minha família colocou tantas ofrendas por Caldo e eu. Cala a boquinha aí, SCAD, tá? Moralzinha? É... Qual inicial eu faço? Brewstone? Eu não sei qual... Esse manequim está muito broken ainda no... Aqui? Deve estar, não deve? Aumenta o dano dos meus básicos? Não sei se vale a pena, viu, rapaziada? Mas é o que eu vou fazer. Vou de double buff, porque manequim faz limpar buff muito rápido. Talvez o Brewstone fosse melhor, né? Talvez o Brewstone fosse melhor, né? Ou até mesmo esse item aqui, ó. Tentem de Steel. Tirar o healing dele. Seria interessante. Ah, vamos ver. Caldo! Ele chama... O Cald chama Caldur nessa skin. Caralho, SCAD! Gasta uma mana do capeta, hein, filha! Caralho, ele já deu aquele famoso insta-clear. Foda-se. Cachorro! Ataca! Ah, ele foi fazer o speed dele. Vou fazer o back-campzinho aqui. Ele recuou. Vou dropar minha ardezinha aqui. Tentar roubar isso aqui que é meio arriscado, mas o early game do Ares não é tão forte assim. Então dá para tentar abusar um pouquinho da minha sorte. De novo, ó... Somos um grande time! Somos um grande time! Eu não quero dar porque eu não quero entregar o buff pra ele. Ele tem muito dano, tanca muito nesse early game. Tem shell ainda. Ah, morri filha da puta. Eu não sei usar esse boneco aqui, velho. Ele é muito esquisito de jogar. Credo. Bubice. Ele vai fazer a wave, acho que dá pra eu fazer o head pra compensar esse kill que ele me deu. Me deu não, que ele pegou em mim. Eu sou muito ruim com esse personagem, velho. Eu não sei o potencial de dano que ela tem. Agora fodeu. Eu tô sem embis e ele vai montar de uma praça e eu vou só morrer. Eu bato bastante, só que ele também bate. Ele cura bastante enquanto eu não tenho um anticuro de verdade. Tá com a Vampiric também. Dá um Bzinho aqui. Foda-se. Pode pegar esse blue e enfiar no seu cu. A vontade. Botinha de ataque speed. Eu vou fazer focada em cadência, velho. Fazer focada em skill não. Cadência no duelo é muito mais roubado do que poder. Eu vou fazer a trance pela mana e pelo poder que vai dar e o resto é full ataque speed. Ah, esse card já tem espaço de fazer meio mesclado. Upa, dois? Não sei se é Upa, dois ou Upa, Upa, três. Ele quer me ultar então, pode ficar esfrizzando a wave que não vou avançar furas. E aí eu fiz volta em King. Caraca, que dano do caralho, velho. Eu não vi o dano que ele me deu senão eu teria me ultado, eu acho. Ah, desliguei meu demônio. Foi meio burrinho agora, mas ainda bem que ele é meu inimigo. Ainda bem que ele é meu inimigo e ele ser burro é vantagem pra nós. Mas eu usei o beast mesmo assim, então pode ser bem arriscado na próxima fight. Dar um B, começar minha T2 de transcendência. Que que minha ult dá de dano de a mais? Dá muito dano por Tic? Ah, minha ult é só de utilidade, foda-se. Depois eu Upo ela. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Por que que as escadas que eu enfrento, dá muito mais dano do kill de escadas? Porque as escadas que eu enfrento, esse cumpinho de Calder com a minha 1, já teria me matado, tá ligado? Se eu fosse o Hades. Ô cachorro, pode girar a capeta. Tá com a entrada do teu rabo, porra. Olha lá, fica como ó. Fica girando igual uma Beyblade em volta de mim. Tá, arriscar que eu tô sem vídeos. Como o Cudeiro e Cachorro. Eu vou dar um Bzinho, fechar minha Transcendência, finalmente. E minha defesa é uma pestilência pra cortar o healing dele. Cortar aquele healing. Ah, esse blue não tem nem bobo pra pegar no mapa mesmo. Calder, você sabe o que fazer. Calder, você sabe o que fazer. Calder, você sabe o que fazer. Tô sentindo que tô sem enfrentar um cara que tem muito sustento. Quando eu não tenho sustento, é meio merda. Não tem uma espécie. Tá, calder! E aí, qual é? Você sabe o que tem muita sensação que vai jogar contra o que tem que jogar contra os negros? Eu vou brincar com ele. Graças a Deus! Ele vai ficar só no básico? Eu acho que ele ia querer se curar na Wave? O Calder bateu bastante nele, ele tirou 500 enquanto ele estava voltado. Não, 450 né? Quase 500. Usou o Shell, ok. Ele cura muito ainda porque eu não tenho a pestilência fechada. Quase ele morreu, vai ficar full life de novo na Wave, não vai? Ainda bem fechada a pestilência, finalmente. Talvez a notificação tenha a torre caia, mas... melhor a torre caia do que eu morrer para ult dele. E aí, Matheus? Se eu pôr o Caldo antes da 3? Eu acho que era melhor não jogar esse boneco. Caldo, você sabe o que fazer. Estou com mais nível do que ele ainda. Um nível, praticamente. Ah, estou de Red, pô. Sou retardado. Não responda. Ult dele, ok, ok. Ult dele, ok. Ult dele, ok. Hmm. Fica mais anti-healing O cara fica full life, velho Com esse combinho vai tomar no cu Preciso de muito mais anti-healing Fazer Brawlers e Toxie Blade Foda-se Toxie Blade Acho que só o Toxie Blade vai ser suficiente, talvez Depois talvez eu faça o Brawlers Se eu sentir que tá muito, muito healing ainda Mas por enquanto Acho que o Toxie vai ser de boas Critico em duelos é merda Se eu faço o Critico Ele só precisa buildar isso daqui Isso aqui, acabou Not so fast Não, não, não Não, não Não, não Dá um B, fechar a Toxie Blade, talvez agora dê pra fightar com esse demônio, que tanca pra caralho e cura pra caralho. Acho que eu vou fazer a Aze, será que a Aze é boa? Porque aí eu vou me curar também enquanto eu bato nele. Ele não tem anti-healing, não tem motivo de fazer anti-healing, na verdade. Tipo, eu não tenho nenhuma cura na B, a B, eu não tenho nenhum motivo de fazer anti-healing com esse item aqui. Um. Riko, nao, Strut. Tá que basta muito roubado né, ele tem que tacar a skin em mim enquanto eu só dou o botão Eu vou juntar o nível 20, aí eu vou ter o meu inicial antes de fazer o próximo item, acho que vai ser uma boa, não vai? Sei lá Você não é um espelho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá E aí, Adriano Vou fazer esse manequim aqui, que ele é broken Dá dano pra caralho, extra, dá HP, reduz o dano que eu tomo A defesa física meio que foda-se né, que isso aqui dá Mas é mais pela passiva Com esse daqui eu consigo derreter um objetivo, um bull demon ou até mesmo o titã dele, se eu conseguir chegar lá Ah, um a um até agora, eu acho que tinha rolado mais skills Nice O manequim tirou só 500 de dano extra dele Quem perguntou por que eu fiz manequim na amulistona, tá aí a resposta A amulistona nunca que tiraria 500 de dano do Hades, extra Nunca na vida É GG Vale mais a pena o palençal antes da sua suíta da build? Depende do item que você tá usando A maioria vale Veja O manequim é muito broken, velho Tirou 500 de dano extra em cima dele, é praticamente mais de uma skill a mais Mas GG, tá aí esse cardzinho que você pediu Dá like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo Falou, é nóis A galera A galera E até o próximo vídeo A galera